e aí pessoal beleza tranquilos bora para mais um vídeo certo então é esse vídeo aqui eu tô gravando por conta de teve um escrito que falou né para passar um roadmap de estudos e tal para dvpl no entanto é eu tava pensando assim beleza vou chegar na ideia do roadmap tudo mais mas assim eu vou passar um passo a passo como não sei se é a melhor forma já tem testei várias formas já procurei sobre vários assuntos né mas eu fui adaptando tentando colocar o máximo possível dentro da minha realidade e eu acho que é o que se aproxima do que eu consigo fazer assim que eu consigo ver né de fato tangibilizar ali no meu dia a dia o que que eu tô falando de fato ah é um plano de estudo como como você é coloca algo para estudar como você coloca algo na sua rotina como você é torna possível sei lá alcançar determinado objetivo tentando a tentando adicionar na sua rotina novas tarefas né eu li um livro um livro muito bom é que eu tenho ele aqui comigo deixa eu ver até se eu acho ele peraí a aqui ó eu li ele foi ano passado já eu faço isso a mais tempo tá mas ano passado tirar o óculos aqui eu comecei a como é como é como eu posso dizer tem alguns padrões para mim né assim falar pô que que eu tô fazendo que tá dando certo e o que que eu tô fazendo que não tá dando tão certo assim e eu vi esse livro aqui ó deixa eu ver se tá fácil aí para vocês fazer ver o poder do hábito tá com charles duik é interessante porque assim ele fala sobre como acontecem as ligações e como que o hábito ele é poderoso na vida da gente tal e como a gente pode adotar isso eu não tô querendo cagar regra aqui nem ficar passando para você tomar uma porrada de livro para ler tá até porque eu também tenho que ler mais é eu comecei com um plano de ler um vários livros esse ano e e acabou que não vai eu tenho que eliminar algumas redes sociais isso aí prejudica bastante mas o que que acontece eu tava vendo assim um algo eu tava falando como é que eu como que eu consigo é abstrair estudar novas coisas sabe e eu tá eu cheguei a seguinte conclusão tá e espero que isso possa ajudar você porque eu tô compartilhando isso com a ideia de que ajude você tá bom então vamos lá porque qualquer outro plano de estudo que for passar a roadmap de estudo não sei o que não adianta nada passar isso se você não conseguir ter uma rotina de estudo a área de ti é isso depois que eu saquei isso agora eu entendo porque muita gente desiste a área de ti a área que você vai trabalhar programação seja front-end back-end seja inteligência artificial cara você vai estudar o resto da vida você tem que ser um grande estudante é aquele estudante profissional sabe assim mas não é só um estudante eu não vou entrar mais a fundo ali inclusive eu tenho um tempo aí que eu não quero deixar esse vídeo longo né então assim você vai precisar é moldar sua vida para ter aquele momento ali de estudo tá inclusive para mim o canal foi uma forma de eu é tornar meus estudos mais dinâmicos assim porque chega um momento que você estuda 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 né faz lá faz lá e aí você fala poxa é eu poderia ajudar alguém com isso daqui eu poderia compartilhar isso daqui eu poderia conversar com outras coisas porque é por exemplo eu tenho muita vontade de ter o meu que tiram mais ativo então por favor vou começar a compartilhar isso daqui então assim é para você é entrar na área de ti pensa sempre uma coisa vai ter que estudar vai ter que sentar estudar 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 não vai dar para só viver a vida aí não é uma área igual as outras onde você todo mundo toda a área você tem que estudar para evoluir mas tem e é mais e é mais cara se vocês quanto mais o maior volume de tecnologia que você usando no seu dia a dia mas você vai ter que estudar até que isso se torne uma coisa natural então como é que eu faço como é que eu tento manter um 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 mostrar aqui para vocês como é que eu tento construir a ideia tá então ponto um tá eu procuro fazer um brainstorm de ideias tá então espero até aumentar aqui o vídeo deixa eu ver se ficou mais bacana aí para vocês tá então ponto um eu faço um brainstorm de ideias focado tá sintetizado assim poxa eu quero é sei lá vamos lá eu quero aprender javascript então assim não é nem e não é nem isso às vezes você às vezes está decidindo se você vai você será front-end ou back-end então imagina o tanto de perguntas que você precisa responder tá então assim eu quero ser front-end ou então quero ser quero ser um desenvolvedor depois para que front-end ou back-end ou você nem sabe que existe então você vai ter que estudar e analisar as possibilidades mas saiba você tem que ter um eu quero ser um desenvolvedor de que front-end ou back-end ou quero ser um desenvolvedor de inteligência artificial eu quero ser um desenvolvedor de banco de dados o que que eu quero ser né é isso eu tô falando para um nível bem iniciante tá mas às vezes a gente tem igual por exemplo esse tempo aí eu defini que PHP com lara será minha outra tecnologia aí que eu vou usar para minha stack mas foi fazendo uma jogada assim tá para o histórico espero que tenha ficado clássico não sei não falando aí que eu vou tentando melhorar e aí o que eu defino o que eu quero alcançar então assim é tenha bem claro a sua meta e o que você deseja alcançar é bom que essa meta seja curta assim você consiga resolver ela em uma palavra o como se fosse uma manchete de jornal sabe pá aquilo que chama atenção para você sempre lembrar daquilo tá você mentalizar aquilo porque o isso vai definir os próximos passos que serão os hábitos tá e aí o que eu pontuo pontua aqui o próximo etapa eu procuro eu escrevo muitas coisas no caderno cara mas isso é um costume meu tá você pode ter um bloquinho de notas no celular se pode ter mas escreva escreva tira as coisas daqui e começa a escrever o que você tá pensando em construir é até porque eu acho que isso vem um pouco do que eu no passado eu queria ser escritor de livro né escritor de livro de história assim hoje eu não tenho nem tô com um livro parado aí pra ler do The Witcher e foi um tempão pra ler e eu não consigo ler mas assim o que que acontece eu queria ser um escritor de livro de história então eu escrevia muitas ideias no papel né foi uma coisa que o pessoal falava assim ó escreva tal você quer fazer tal coisa do livro vai escrevendo vai escrevendo vai uma hora surge a ideia você escreve outra hora surge a ideia você vai escrevendo e eu uso isso dentro da área da do desenvolvimento da programação no que que eu uso isso é que eu escrevo no papel as coisas que eu defino alcançar e porque eu quero alcançar escreva ali né gaste o tempo ali colocando suas ideias se puder numa sulfite tá igual eu faço aqui ó às vezes ó isso aqui já foi o que eu rascunhei né deixa eu colocar aqui foi o que eu rascunhei hoje esse aqui é o que eu uso pra anotar escrever e rabiscar então assim defina o que você quer é tipo e gaste tempo fazendo isso sabe e é o quarto passo aqui eu vou colocar pra vocês opa não brigar não rapaz eu tô me adaptando com essa ferramenta aqui viu gente é então deixa eu só diminuir essas outras abas aqui tirar um pouco mais o zoom então elabora eu elaborar uma planilha para sintetizar aquilo que eu escrevi porque a planilha ela é organizada né então assim ela não é é a planilha não é uma coisa é não é não é algo livre igual um sulfite por exemplo sabe já aquele google desenhos pois é a planilha não é é não é daquele jeito ela tem linhas né linhas e colunas então se você for parar pra ver ela já organiza as coisas é claro tô usando ela para outro fim eu sei que a planilha é muito mais voltado para cálculo controle de processo essas coisas mas eu uso para isso aqui então eu tô organizando minhas ideias então eu ainda eu fui lá fiz um brainstorm coloquei no papel comparei vi se era isso mesmo que eu queria vi se não era aí eu peguei essa essas ideias né e comecei a organizar em linha em um formato de lista uma linha deixando enunciado lá em cima de uma forma assim olha é isso aqui que eu tenho que alcançar entendeu é isso aqui né mas ainda assim tá num formato muito é quem estudou administração vai 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 ter uma ideia isso é que parece muito com isso sabe quando você tem o que é o que é o estratégico depois o tático e o operacional então imagina o seguinte é imagina está lá no campo das ideias né e isso aqui é um ponto que o pessoal fala em administração que a diretoria pensando mais na estratégia gerente mais no tático e os operadores ali o que trabalha no dia a dia mais no operacional no conceito é legal na prática é bem diferente tá mas acontece também isso também empresas grandes multinacionais acontece bastante isso né mas voltando aqui então eu pego a meus campos ainda que estão umas ideias bem abstratas o pensamento tá bem fluido não tem organização nenhuma não tem nada aí começou ó eu quero atingir esse objetivo aí eu trago aqui para o meu campo aqui ó que objetivo eu quero atingir né é possível atingir aí eu vou colocar nos papéis é possível atingir é é você tem que olhar a possibilidade tá fala não gosta de ser aquele cara que conta a história né tipo digamos assim ah vamos lá lá vou elaborar a cura do câncer cara é assim não 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 é por nada mas assim tem tem você tem que adequar as suas coisas a sua realidade se você já tá já tem uma formação de medicina se você já tem isso é é a cura do câncer ela ela é ali um caminho mais viável para você agora por exemplo ah você trabalha com outra coisa e vai fazer é entendeu que são pontos diferentes tem que ser coisas próximas da realidade né e quando a coisa não é e quando algo não é muito próximo da sua realidade você tem que tentar a a como fala tornar ela mais próximo possível para que seja possível você alcançar a nossa mente ela modula tudo ela pensa assim a nossa mente ela 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 tangibiliza e flexibiliza muita coisa permite muita coisa mas a o dia a dia nós ele a realidade nossa ela é maçante e ao mesmo tempo ela é cruel né porque a vida ela não é fácil né então assim a vida ela não é uma uma algo assim que você fala poxa é pensei aconteceu não tudo tem esforço né tudo tem muito esforço então por exemplo poxa eu quero migrar de carreira se você é casado tem filho você tem que pensar porque é o sustento da sua família que tá em jogo né tanto para o próximo que você vai como com que você tá como você vai administrar isso é essa nova coisa que você quer fazer com os envolvidos porque você vai deixar de dar atenção não vai é é isso sabe quando você traz o campo das ideias e vai tornando para prática né por exemplo eu curto demais astronomia gosto demais de astronomia mas hoje o hoje para querer ser um astronauta e tudo mais eu nem considero porque eu teria que largar tudo e eu gosto do que eu faço para ir para outra coisa que para mim eu não sei se eu vou gostar tanto mas eu gosto de estudar as estrelas eu eu a um assunto que me interessa mas eu não sei se eu vou gostar tanto de estar de estar lá né e sei lá é o tempo que eu vou gastar nisso até eu chegar lá e então tem realidades né fora que o brasil investe astronomia mas nem tanto é outros países lá fora aí eu tenho aí que desembolsar um dinheiro e as outras coisas então assim tudo é uma questão de equilíbrio quando você vai trazer para o dia a dia muita coisa ela ela sofre alteração né é isso até chato de dizer porque isso já corta boa parte das nossas expectativas assim quando a gente quer quer realizar algo né não não nada é fácil nada é fácil mesmo ninguém vai te dar as coisas você tem que ir lá trabalhar estruturar elas e você buscar sabe e vai chegar o momento né se você tiver aí sei lá 60 70 anos você não vai querer ficar buscando um você um programador com 70 anos cara você pode ser por hobby tal mas você não vai querer mais saber com 80 anos nunca é tarde para aprender mas é você não vai querer trabalhar trabalhar num lugar de programador entendeu é nem faz sentido né nem faz sentido no meu ponto de vista tá gente você pode escordar pode falar o que foi e cada um tem sua opinião né e vida que segue e aí o que que acontece o que mais me interessa é quando eu tirei do campo das ideias eu trouxe eu eu tirei ali do campo das ideias então fui lá fiz um brainstorm de ideias focado mais objetivo possível tá não é eu não é o brainstorm que o brainstorm de ideias normalmente é tem gente fala aí é muito abrangente não tenta tornar ele o mais é focado em resolver aquele seu problema possível depois você vem define o que você quer alcançar né coloca como se fosse uma manchete imagina manchete de jornal um título e aí você escreve isso aí num papel escreve num papel e o brainstorm de ideias você pode também escrever no papel mas num papel já seja tenta organizar um pouco mais do que você está pensando e aí para organizar mais ainda você passa ou por uma planilha ou para uma lista ou que for tá e aí entra a parte aí que é mais difícil de todas que é onde eu peguei aquele livro e mostrei para vocês o poder do hábito aplicar no dia a dia porque quando você aplica no seu dia a dia é onde a coisa começa a acontecer se você olhou um assunto hoje e passar dois meses para olhar de novo cara é muito difícil você ter derretido aquele conhecimento você vai ter assim de longe falar pô já já li sobre isso mas programação desenvolvimento é uma área que você tem que praticar tem que estudar tem que ficar ali fazendo lab não dá para você só ser um leitor assíduo sabe negócio administração ou sociologia que você vai ler aí você vai chegar numa roda e vai conseguir falar de um monte de assunto não cara você tem de ter vivenciado tem que ter praticado é é uma coisa diferente é é por isso que eu acho que eu pego um ramo ali da exatas né que tem que ser é ele segue uma linha lógica tá não não dá para você ficar filosofando com um desenvolvimento sabe você vai ter o bug ali o problema ali no dia a dia tem que resolver acabou é isso tá então ali aplicar no dia a dia e aí para isso deixa eu até mostrar pra vocês com oi pessoal estão curtindo o vídeo espero que sim na parte da descrição tá eu vou colocando o link aí do curso do daniel atilho pensa num rapaz assim gente boa e o curso dele tá bem barato tá tá coisa de 29 90 29 90 29 99 mas o conteúdo dele é monstro viu vocês vão ficar impressionado com tanta coisa que tem lá e ainda tá vindo mais então assim eu sou assinante esse lado o curso então eu digo que eu uso e você pode também entrar na comunidade que é destinado só para quem tem acesso ao eles chamam lá de prêmios tá bom é eu participo também da comunidade a gente resolve dúvidas e tudo mais tem aula de banco tem aula de advpl tem aula de advpl orientado ao objeto então assim é um curso que eu indico acho muito bacana beleza então pessoal esse foi o recado de hoje tchau tchau Ah beleza pessoal bom eu tive que ajustar aqui porque acabei esse editor aqui para mim é novo então eu tô apanhando aí no bocado para fazer as coisas nele então vamos vamos lá eu passei aqui para vocês né esse essa parte aqui certo que tá aqui mostrando aí o plano de estudos né como você como eu elaboro meu plano de estudos tá eu elaboro tá você pode ser diferente mas eu sigo essa linha aqui tá bom e depois eu vou aplicar ele no meu dia a dia tá então vamos lá e o que o primeiro etapa eu organizo a idéias em planilhas tá então por exemplo eu coloco aí uma pontuação do que eu quero atingir e onde eu acredito que eu estou tá eu estudo ele é bem assim então aí eu coloco os assuntos e o foco meu baseado naqueles assuntos abaixo tá e aí aqui onde eu quero chegar tá onde eu quero chegar aqui uma parte dali eu já atingi então assim é isso aí e aí por exemplo aqui embaixo eu coloco também a outra habilidade que eu quero desenvolver e aqui os pontos que eu quero desenvolver e minhas possíveis pontuações tá isso eu faço pra mim beleza você faz pra você do jeito que você quer eu coloquei até uma data de início e fim mas eu tava ficando ansioso demais então eu tirei é bem isso tá gente o estudo ele é seu carreira ela é sua então é você que tem quem tem que conduzir isso não tem outra pessoa que vai dizer isso pra você tá então assim aí eu vou fazendo aqui aí até tem outras funções a a mais abaixo mas isso daqui ele sintetizou minhas idéias igual estavam aqui então eu eu fui aqui e sintetizei minhas ideias tá sintetizei minhas ideias e tô aplicando no meu dia a dia sintetizei minhas ideias elabora uma planilha para focar minhas ideias depois eu vou aplicar no meu dia a dia no meu dia a dia eu uso o google tá eu gosto de usar bastante o gmail calendar ele é eles são bons pra caramba tá e hoje eu não tô mais com vontade se você tem apple essas coisas procura as ferramentas que dá lá eu tô passando aqui o conceito então assim se você tem apple se você gosta do one drive que é aquele da microsoft e tem um calendar lá do outlook né outlook web você pode usar eles tá bom então assim aí eu vou para o próximo passo qual o próximo passo deixa eu ver aqui se eu acho que o próximo passo meu próximo passo é esse é o que eu costumo vou passar para uma organizadinha eu costumo colocar em caixinhas e para o dia a dia então imagina o seguinte o que que eu vou fazer ali na manhã e mais ou menos a hora o que que eu vou fazer ali durante durante o dia ou melhorar de estudo à noite né antes da que era mais mais livre eu acabei enchendo um pouco mais tá porque aí eu vejo o seguinte tá funcionando isso que eu tô fazendo por exemplo onde que eu quero chegar imagina o seguinte você tem que estudar inglês certo é você tem que estudar falar inglês e aí você fala pouco que eu tava falando inglês em um ano né pensa assim aí você fala cara mas assim eu pego o livro uma vez agora o curso alguma vez agora principalmente curso online a gente sabota muito com duas coisas online né falar tá aí vitalício para a vida toda então tá aí plano para um ano e a gente se sabota e é o que acontece você fala poxa tem que fazer isso aqui mas eu pego hoje aí daqui duas semanas você pega outra daqui um mês você pega outra ou aquele negócio né ou então é o exagerado tipo você pega 80 você pega todos os dias do mês segunda domingo segunda domingo e aí você estafa fica puto de raiva porque parece que não evoluiu ou você tá cansado mesmo de ver inglês e aí você larga de mão larga de mão e não é eu eu fazia muito isso e eu procurei mudar minha proposta que que eu procurei fazer eu procurei colocar o seguinte a seguinte questão é de agora em diante eu coloco ali é como se fosse um dos caixinhos tá imagina assim caixinha está aqui ainda tá desatualizado tem que atualizar e aí o que que acontece você pode colocar uma caixinha só começa como assim a meu estudo eu tenho que colocar uma programação uma vez por semana coloque isso aqui cara segunda sexta segunda domingo uma hora meia hora mas procura fazer isso todo dia tá aí pô no negócio de hoje não consegui o que eu acho legal dessas agendas que você consegue colocar para cá aí se você passou três dias e só tá empurrando a coisa para frente cara alguma coisa tá errado alguma coisa tá errado e é isso que acontece porque assim às vezes às vezes você não tá dormindo bem aí você não tá tendo tempo para se concentrar ou às vezes sua rotina tá super lotada e você não consegue adicionar mais nada ou às vezes você tá se alimentando mal também tem isso tá às vezes você não tá praticando exercício aí você chega aqui não tá legal e aí você começa a mudar outras coisas da sua vida que parentemente não tinham nada a ver só para manter e te ajudar no foco isso me ajudou na parte da academia que eu voltei a treinar por conta disso e isso me ajudou a voltar bastante com a parte de beber água é beber água e parentemente isso não tem nada a ver com o objetivo mas pensa o seguinte você seu corpo ele tem que tá bem para você conseguir atingir coisas que você não são realidade para você olha como é que é um assunto complexo né você quer atingir uma coisa que ele é fora da curva fora da da do ponto aqui ou você enxergou uma possibilidade ou assim mas seu corpo precisa tá bem você não vai fazer as coisas se tiver doente né você não vai fazer as coisas imagina você cara ó e essa parte da sua mente é tão complicada que imagina o seguinte você brigou com sua mulher você brigou com sua namorada e aí você vem aqui lá não vou começar aqui cara sua cabeça vai estar em outro lugar tá então tenta manter as coisas mais estável possível né para sua mente ela conseguir manter o foco né porque se você por exemplo ah imagina você vai falar que tal coisa quebrou então não sei o que arruma aquilo lá é claro né se você todo dia tiver um monte de coisa para arrumar você nunca vai focar nisso daqui mas faça isso daqui entrar no hábito da sua vida tá igual por exemplo você comer não é todo dia que você tá com aquela vontade de comer e digamos a mesma comida uma dieta mas você tem comer é a mesma coisa você vai ter que vai ter que estudar você não vai ter aquela vontade de estudar e se você tá se sabotando demais alguma coisa tá acontecendo não desista tá isso é um isso é um ponto de atenção para que você consiga evoluir então você vai estudar o que que tá acontecendo com você então é por isso que eu gosto de usar isso aqui porque às vezes eu falo pô não tá funcionando todo dia então vou colocar só final de semana pô não tá funcionando final de semana então vou colocar tal coisa aí você vai aprendendo com você como lidar com você e aí você tô falando tanto você aqui né e é e então as coisas aos poucas começam a ir saindo tá sem aquela aquele estresse de que pô tem que ser agora tem que ser agora pá pá ou sai é o que que você faz da meia-noite às seis não cara você meia-noite às seis você vai dormir é essa verdade você tem que descansar você tem que estar descansado e aí você vai pegar aquele um um pedacinho do dia ali e vai deslanchar no seu nas suas tarefas e aí você vai a fazer a medida do tempo evoluindo você vai ver que uma coisa uma coisa pequena ela vai abrindo em um monte de outros pá 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 sabe a eu queria estudar só a dvpl aí você começa vou hoje estudar dvpl vou criar um ambiente depois vou fazer esse programinha foi fazer isso daqui daqui a pouco você vai pô tem que saber sql porque tem que saber outra coisa quero saber que uma api-hash quero saber depois você vai ver o o mínimo que parece o que parece mínimo ele se torna assim ele abre assim um caminhão de possibilidade para aprender tá então assim é espero que vocês tenham gostado tá não sei se era isso que vocês queriam mas eu mostrei saber como é que eu faço não sei se é a melhor forma mas é a melhor forma que eu encontrei até o momento se eu encontrar uma melhor substitui isso com toda certeza é que eu procuro deixar no meu celular deixo nas coisas então é bom para mim ter um programa que me ajuda nisso então bom é isso pessoal valeu então por hoje tá obrigado aí pela sua atenção e tchau tchau